Está no ar, mais uma edição do New York Treta, apresentado por Daniel Versoza. Opa gente, Daniel Versoza diretamente do New York Treta com nova notícia no ar. O youtuber Contente, criador do canal Contente TV, revelou informações vazadas sobre o Estado Islâmico. Segundo o youtuber, ele teve acesso exclusivo a uma informação que foi cedida por uma testemunha que possui acesso a informações secretas da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Estamos com o repórter Daniel Versoza e ele tem mais informações sobre o caso. Opa Daniel, quais são as informações que você tem sobre esse caso? Daniel, eu estou agora na frente da sede da Agência Brasileira de Inteligência e por mais que o canal tenha humor na maioria das notícias postadas aqui, isso é muito sério. O Contente, em seu canal, relatou que teve acesso exclusivo a um áudio no qual possui informações assustadoras sobre o Estado Islâmico no Brasil. No áudio é confirmado que já há sedes do Estado Islâmico no Brasil e essas sedes estão localizadas em duas capitais do país. O risco de um ataque terrorista ocorrer no Brasil é iminente e realmente é preciso ter muita atenção para esse caso, Daniel. Uma tragédia pode estar prestes a acontecer. Daniel, mantenha calma. Nesse momento, o que menos queremos é apavorar os nossos webespectadores. Eu preciso que você tenha cautela para falar sobre os possíveis ataques terroristas que podem acontecer. Olha, a informação foi passada pelo canal Contente TV e o áudio já foi encaminhado para o Switcher do programa e já podemos soltar para o público. É importante que as pessoas saibam que o risco de um ataque terrorista acontecer durante os jogos é realmente muito alto, Daniel. Entendo perfeitamente, Daniel. Eu fiquei sabendo que um dos ataques seria a Arena do Curingão aí e isso procede? Essa informação é verdadeira? Procede muito, Daniel. Mas não é só na Arena que nós devemos ficar preocupados, né? Há vários possíveis alvos dos ataques e é preciso ter muito cuidado com lugares onde há um aglomeramento de pessoas. Segundo o áudio, temos que ficar atento quanto a isso. Tudo bem, Daniel. Obrigado pelas informações. O áudio que foi cedido gentilmente pelo Contente já está no ponto e já podemos liberar. A partir de agora, você terá acesso exclusivo a uma informação que foi passada hoje por volta das uma e meia da tarde. A equipe do New York Treta está atenta a quaisquer novidades que venham a ocorrer sobre o caso. Fique agora com o áudio divulgado no canal do Contente. O vídeo exclusivo que foi veiculado no canal da Contente TV pode ser encontrado na descrição. Fique agora com o áudio. Oi, tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa importantíssima que eu estava conversando com a minha tia. Você sabe que minha tia trabalha no Safety do Brasil, né? Na ABIN. A ABIN é... Ela não trabalha na ABIN. Ela teve uma reunião junto com a ABIN. A ABIN é a Associação Brasileira de Investigação. É o nosso FBI, vai. E um super amigo dela é o Maurício, que é o Safety de Guarulhos, do aeroporto de Guarulhos. Ele vem falando para ela e agora ele falou com muita precisão, tá? Eles estão investigando já há alguns anos e agora com esses atentados todos, eles têm provas de que há células, isso é... Eu fiquei muito assustada com isso. A gente sabia ver propaganda, ver tudo, mas a gente nunca tinha certeza. Existem células importantes do Estado Islâmico no Brasil. A principal tem Curitiba e outra em Brasília. Eles têm absoluta certeza que vai haver atentado terrorista durante as Olimpíadas. Então ele está... Fala assim, espalhem, não é sigiloso. Para que a gente não vá às festividades das Olimpíadas, não vá, não pegue metrô em São Paulo, principalmente em São Paulo. A delegação israelita vai ficar em São Paulo. Então assim, eles não sabem se vai haver algum atentado em massa ou pequenos atentados como foi em Paris. O de Paris ele já tinha, por isso que ele foi muito rechaçado, porque eles já estavam investigando os caras que fizeram atentado e deixaram acontecer, porque pela legislação internacional de Haia, eles não podem prender as pessoas. Existem 15 meninos, dé, pasme. 15 meninos que foram, que espontaneamente se filiaram ao Estado Islâmico. Claro que são crianças que não têm família, que têm uma família desfeita e tudo, né? Mas são meninos de 15 a 25 anos que se filiaram ao Estado Islâmico. Eles se filiaram e esses 15 meninos estão sendo já monitorados pela BIM. E eles, um deles, então são 14, um deles foi preso porque já colocou uma bomba no metrô de São Paulo, não foi divulgado, mas a bomba que foi feita foi com os mesmos artefatos que ele recebeu, que foram os mesmos que foram no atentado de Paris, naquela boate de Paris. Então isso é muito, muito, muito assustador e é grave e é fato, é real, que me assustou mais ainda. Então eles falam para não ir a shopping, não pegar metrô. A gente vai ter que fazer um pouco essas coisas durante a Olimpíada. Eles não falam, e não é se acontecer, vai acontecer. Só não sabe onde. O primeiro grande lugar que eles acham é o Itaquerão, porque ele foi construído e foi a maior construção que o Brasil fez, que é símbolo mundial que foi para a Copa do Mundo, e vai ter um jogo, vai ter alguma coisa importante no Itaquerão. A outra, eles têm absoluta certeza do aeroporto de Guarulhos, porque é a entrada e chegada de pessoas e das delegações, né? E por que São Paulo? Porque Rio de Janeiro tem o tráfico de drogas e eles não querem a interferência do tráfico aqui. E São Paulo é mais organizado e tem mais visibilidade. Então, o foco está todo em São Paulo. Isso me assustou muito, muito. Então, se você puder divulgar, divulga para o... que está aqui, para a... e tudo. É coisa a ser divulgada, tá? E tudo no mês de agosto, que é o mês das Olimpíadas, me deixou assim, muito assustada, muito apreensiva. E aí 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 Obrigado.